Normalmente, esperamos que apenas água, na sua forma líquida ou sólida, caia do céu. Entretanto, existem inúmeros registros de eventos nos quais o que veio lá de cima foi algo completamente inesperado. E no vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as coisas mais bizarras que já caíram do céu. O sangue que caiu do céu Tudo acontecia normalmente, lá na cidade colombiana de La Sierra. Até que o céu escureceu e um líquido viscoso de coloração avermelhada começou a cair. Os moradores saíram correndo de suas casas para recolherem suas roupas de seus varais. E foi aí que começaram a achar tudo mais estranho. Quando ficaram cara a cara com a chuva, perceberam que o que havia caído no céu não era água. Um especialista foi chamado para analisar as amostras em laboratório, confirmando que a substância era de fato sangue, tornando o pesadelo de todos real. Os habitantes da região então começaram a acreditar que o sangue havia sido mandado por Deus como uma punição pelos seus pecados. Até hoje não se teve mais nenhum registro de um evento como esse, que ocorreu na cidade colombiana. E nem mesmo uma explicação convincente para o sangue e que como começou a cair do céu. Em novembro de 1954, os moradores do estado de Alabama, nos Estados Unidos, foram surpreendidos com o intenso brilho de um meteorito. Inclusive, alguns moradores relataram ouvir um barulho de explosão. Acontece que essa explosão não aconteceu como foi descrita, pois na verdade, o meteorito se chocou com a casa de Elizabeth Rocher. Elizabeth estava assistindo televisão quando um meteorito de quase 4 quilos se chocou com o telhado de sua casa e o atravessou. Mano, imagina um meteorito caindo aqui na sua frente, penetrando em sua sala de estar e parando apenas ao encostar em sua pele. Elizabeth Rocher foi atingida pelo meteorito na região da sua barriga, lhe causando aí vários graves ferimentos. E tornando-se a única pessoa já conhecida a ser atingida em um acidente como este e sobreviver para contar essa história. Corpo humano No dia 25 de setembro de 1978, enquanto dirigia calmamente pela estrada com seu filho no banco do passageiro, Mary Fuller foi fortemente atingida por algo no momento que não se soube identificar. Mas que era tão grande que foi capaz de bloquear a sua visão, lhe obrigando a parar o seu carro. Quando saíram do carro, não conseguiam acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Ali, bem na sua frente, o corpo de uma pessoa já sem vida, que tempos depois foi identificada como passageira de um voo do número 128 de uma empresa aérea que havia acabado de se envolver em um acidente. Pouco tempo antes de terem seus parabrisas esmagados por um corpo, um avião particular havia colidido com um avião comercial em que estavam ali 144 pessoas. E entre elas, o que caiu no carro onde estava Mary e o seu filho. Os objetos metálicos do Peru No dia 27 de janeiro de 2010, cinco esferas metálicas caíram na cidade de Puno, no Peru, sem nenhuma explicação razoável. Seus tamanhos variam entre uma bola de futebol ou algo como uma gigante bola de praia. De acordo com os astrofísicos do país, as esferas vieram diretamente do espaço sideral. E pessoal, a teoria mais aceita até agora é de que essas esferas se desprenderam de algum antigo equipamento usado pela União Soviética. Pois todas as esferas apresentam escritos no alfabeto cirílico, do qual a língua russa faz parte. Até hoje, nenhum dos países ao redor do mundo reivindicou aquelas esferas, deixando toda a situação ainda mais bizarra. Se forem mesmo da antiga URSS, por que os russos manteriam-se em silêncio? Pois bem, os peruanos creem que a construção de qual as esferas faziam parte nunca tenha sido apresentada oficialmente ao mundo e possam mesmo conter material radioativo em seu interior. Por conta disso, hoje estão guardadas em um laboratório de segurança máxima lá no Peru, a fim de evitar aí uma possível catástrofe mundial. Objetos estranhos da China Em maio de 2014, três objetos estranhos caíram na China. E dois dias depois, mais dois objetos foram vistos em uma propriedade rural com a mesma aparência. Quando foram investigar, as autoridades perceberam que os objetos estavam cheios de gás nitrogênio, que é altamente tóxico e também fatal. Os objetos estranhos não causaram maiores problemas, pois no momento em que tocaram o chão chinês, o centro de gravidade das esferas estava em seu ponto mais forte, impedindo-as de explodirem por muito pouco. Ninguém sabe dizer ao certo de onde os objetos saíram, apenas que caíram do céu. Muitos falaram sobre a possibilidade de terem caído de um satélite em processos de desativação, ou mesmo de destroços de um acidente de um avião. Mas aí é que tá o estranho, pessoal. Se um satélite estivesse perto de ser desativado, o processo poderia acontecer tranquilamente aqui no nosso planeta, prevenindo aí situações como essas. Já para a teoria do acidente de avião, perguntas giram acerca do espaço de tempo registrado entre as aparições das esferas. Caso um acidente houvesse realmente ocorrido nos céus, por que então esses estranhos objetos, com a mesma aparência e conteúdo, teriam caído na mesma região, mas em dias diferentes? Algumas pessoas que se aprofundaram no assunto, creem que os objetos façam parte de um experimento de que a China não tenha conhecimento, ou que esteja tentando acobertar. Além disso, pessoal, um tempo depois, os mesmos objetos não identificados apareceram em algumas regiões da Austrália. No entanto, a maioria das pessoas nem mesmo ficou sabendo do acontecimento, pois a mídia do país não deu tanta atenção ao fato como a mídia da China. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, pois se você não se inscrever ou dar like nos vídeos, o YouTube vai entender que você não quer assistir os vídeos. Então até a próxima, galera aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso. Universo Curioso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.